Hora do esporte, hora do esporte de segunda-feira, sempre repercutindo, né, rodada do final de semana, tem assunto que não falta, né, no esporte. Além dos gols, a gente começa falando de um outro assunto e o mais interessante dessa vez, né, Aldo, porque o racismo, a gente já noticiou aqui milhões de vezes, infelizmente a gente ainda vai continuar falando, mas a gente começa falando da atitude do jogador Daniel Alves, que mudou completamente, pelo menos nesse final de semana, a postura dele, né, ele simplesmente, em momento de cobrar um escanteio pela equipe do Barcelona, foi jogada uma banana, ele pegou a banana, sem dúvida nenhuma a gente vai ver exatamente essa imagem, descascou ali momentaneamente a banana e não titubeou, Aldo, que eu torci pro gol sair nesse escanteio? O que se o gol sai nesse escanteio? Mas na sequência foi, né? Não, não foi logo na sequência, foi um pouco depois e ele participou e foi bem, parece que ele ganhou força. Olha o auxiliar, olha o auxiliar, o auxiliar, olha, não tá entendendo muito bem. O que eu entendo é que o Bandeira, exato, ele já na hora avisa o quarto árbitro, ó, jogaram uma banana aqui, tudo mais, e ele foi fantástico, sem titular. Pode tirar o chapéu realmente e inspirou outros jogadores, né? Sem dúvida, a gente vai ver daqui a pouquinho também, né, esse episódio envolvendo o jogador, deixa eu só abrir aqui, o jogador Daniel Alves, e inspirou outros jogadores e outras pessoas também relacionadas... Repercutiram nas redes sociais. Repercutiram nas redes sociais bastante. A gente já tem as imagens aqui pra mostrar, Daniel, vamos ver, era só um pouquinho. Criaram uma hashtag, né? Que é aquela... É, o Somos Todos Macacos, né? Então a gente vê a jogadora Marta aí também, né, mostrando junto com o Sérgio Agüero, mostrando ali a foto em solidariedade também ao Daniel Alves. Tem uma outra imagem aqui do centroavante, o Fred, que também aderiu a essa campanha, mostrando a banana, né, que é aqui o sinal. Banana. A banana. Essa daqui é a... Como é o nome? A mulher do Daniel Alves. Como é o nome dela? A família toda ali, todo mundo ali. Mas a esposa dele aqui também, mostrando, a turma toda mostrando a banana. Taísa Carvalho. Hã? Taísa Carvalho. Taísa Carvalho, muito bem. Taísa. Seria de nossa, hein, Gabriela Maia, nesse estúdio. Fantástico. E o Falcão, né, lembra do Falcão? Caraca do futsal. Também mostrando as duas bananas, uma cara ali de reprovação e tudo mais. É realmente um assunto que chamou a atenção e a gente... Agora, o que me chama a atenção nessa história toda é, assim, a sagacidade que só um brasileiro consegue ter diante desse absurdo e dessa estupidez que é. É idiota. De maneira como ele, num gesto muito simples, muito tranquilo, deu uma lição, calou a boca e gerou todas essas reações que a gente tem certeza, né, que pelas redes sociais fazem as pessoas parar para pensar, né? Bom, quer dizer, perdeu a graça, né? O Neymar colocou também um post dizendo assim, olha... Neymar também, ó. Isso só tem força porque irrita alguém, né? Esse tipo de provocação só vai ter força porque vai irritar. O que ele faz? Tá, obrigado, vou aqui, vou fazer um gol e vocês vão perder, seus babacas. Exatamente. O sentimento, né? A estupidez chega a níveis incríveis. Às vezes eu tenho a impressão que a gente anda e regride um pouco, né? A humanidade evolui em tantas coisas, até assistindo matéria de capa esse domingo que você apresenta, a gente vê tantas evoluções tecnológicas e a gente vê o ser humano regredindo tão absurdamente, né? Um caso muito simples aqui, só para fechar. Teve recentemente no beisebol o chamado Jack Robinson Day. Quem foi o Jack Robinson? Um dos maiores jogadores de beisebol negro da história e o primeiro negro a jogar a Major League Baseball, a Liga de Beisebol nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro, enfrentou todo o tipo de racismo da história. Hoje, ele é tão reverenciado, que tem esse dia 15 de abril, todos os jogadores da Major League Baseball entram com a camisa número 42, em homenagem a ele. Então, assim, a gente tem que quebrar, e todos os times aposentaram, o Danilo está me lembrando aqui, aposentaram o número 42. Todos os times, não tem a 42. Então, a gente regride, vê essa manifestação do Jack Robinson Day, por exemplo, e vê um cidadão imbecil, uma estupidez, uma idiota... Infelizmente, temos Daniel Alves por aí, que tomam atitudes sensacionais como essa. E vai arrebentar na Copa do Mundo, e depois dessa vai ganhar a moral. Hoje ele colocou, desculpa, um post-it dizendo isso, olha, verde, amarelo, preto, branco, vermelho e me aguarda aí na Copa. Isso aí é bom, isso aí é bom, vai ser legal.